Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, agora a coisa vai ser mais profunda, Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele, é por isso que Deus te escolheu.